1, 2, 3, 4, 5 carros da polícia contando aqui 3, 6, 9, 11 policiais eles estão à espera de integrantes da principal torcida organizada do Corinthians que eles prometeram fazer um protesto hoje aqui no CT do Corinthians véspera do jogo decisivo contra o Vasco o jogo mostra que os jogadores do Corinthians, alguns já chegando, batendo uma bola ali outros sentados no banco de reservas porque daqui a pouquinho o técnico Jair Ventura vai comandar o treino do Corinthians o último treino antes desta partida contra o Vasco tensão aqui no CT do Corinthians tanto é que a assessoria escalou simplesmente o goleiro Cássio o experiente goleiro Cássio, 7 anos de clube para dar entrevista para os jornalistas antes do treino começar e é o Cássio que a gente vai ouvir a partir de agora as duas equipes e a Bahia numa situação parecida com a nossa e o São Paulo brigando lá em cima e nós com o jogador a menos conseguimos se não tivesse os erros de arbitragem nós teríamos saído vitoriosos mas é tentar fazer mais uma grande partida sei que é uma situação difícil, sei que nós não viemos ganhando mas a gente conta com a torcida nos apoiando nos 90 minutos tentar dar força, ajudar e nós comprometir o que for se não der para ganhar na qualidade técnica nós temos que ganhar na vontade, na dedicação de alguma maneira nós precisamos de uma vitória em casa para nos dar confiança nos seguintes passos Cássio, por favor, você disse agora há pouco que o resultado nesse momento tem sido mais importante do que o time vem apresentando dê alguns exemplos aí na tua opinião, se não fosse reta final de campeonato a situação que está, a torcida, você acha que estaria satisfeita com o desempenho? o desempenho, na tua opinião, nesses últimos jogos tem sido bom, ok, abaixo da média? qual é a avaliação que você faz? eu acho que os últimos jogos, acho que tem sido bom acho que especificamente depois que a gente foi eliminado do jogo perdeu a final da Copa do Brasil eu acho que nós tivemos e se a gente for pegar e ver os jogos a gente acabou tomando gol de detalhes para desatenção no vitória nós tomamos um gol no último minuto o Bahia quase aconteceu isso conseguimos reverter o resultado então, São Paulo com a menos o Botafogo, eu acho que ficou um pouco abaixo o Botafogo, dos jogos se a gente pegar de todos assim eu acho que, é lógico que quando chega na reta final é a mesma coisa que quando você está brigando pelo título quando você está brigando pelo título ninguém quer saber se você jogou bem ou não você quer saber se você ganhou se você conseguiu um resultado se o resultado é compatível com as outras equipes que estão disputando então, são situações mas aí, eu respeito também cada um tem sua opinião não acho que a gente está jogando uma maravilha mas eu acho que nós estamos jogando estamos sendo consistentes infelizmente, vemos pecando em alguns detalhes que de repente nos vem tirando a vitória e às vezes detalhes que não cabem a nós às vezes a vitória também tem prejudicado em alguns momentos e a gente acabou não conseguindo os resultados pois é, o Jair Ventura ele foi contratado porque costuma priorizar e armar bem o setor defensivo dos times aos quais ele dirige o que combina com o Corinthians o problema é que nos 15 jogos que ele comandou o Corinthians o time levou gols em 13 partidas e de acordo com o Cássio a primeira meta amanhã contra o Vasco é não tomar gols aí sim o Corinthians vai poder pensar nos três pontos tão importantes falar em três pontos o Corinthians tem três desfalques certos Romero está com a seleção paraguaia o Carlos Augusto está com a seleção brasileira sub-20 e o Douglas que foi infantilmente de acordo com a torcida expulso contra o Cruzeiro no Mineirão está suspenso e não joga então mais uma vez o Jair Ventura vai ter que mudar na escalação do time Prieto, Abel volto com vocês pois é o Godrian Neufer está ao vivo com a gente aqui no centro de treinamento